Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Devil May Cry, e vamos continuar aqui, paramos aqui, missão 10, a última missão durou 20 minutos, foi uma missão longa, e vamos começar aqui, power up. Ahn, se não me engano eu gastei 200 almas naquela última porta, né, eu vou upar, cara, na boa, eu acho que eu vou terminar de upar a Lastor primeiro, eu acho que eu vou upar isso aqui, ó, jogue a espada como se fosse um boomerang, eu não posso porque faltam 50 almas, ai caramba, ai ai, blue orb. Puta que pariu, viu, não dá pra upar nada aqui, vamos começar, dá pra upar a Eifert, mas, pô, não vou upar a Eifert agora, vou terminar a Lastor primeiro, não tem nada. Peraí, aqui acho que tem alguma coisa. Ah, sabia. Não adianta, vai, pode acordar aí. É um puzzle, né, isso aqui é a Riddle, uma charada de alguma coisa. Vale da Nevoa, one must choose the right path, to enter the lost land, only those who protect the weak, like shall have the power in the side from the right time. Vale da Nevoa, one must choose the right path, to enter the lost land, only those who protect the weak, like shall have the power in the side from the right time. Para de usar essa merda. Uma estrelinha aqui, ó. Uma faísca aqui voando. Vamos lá. Um deve escolher o caminho da direita, ou algo assim, ó. Um deve escolher o caminho da direita, ou algo assim, ó. To enter the lost land, only those who protect the weak, like shall have the power to decide the right path. Tá. Será que eu tenho que continuar seguindo a luz, ou... Porque primeiro eu falo o seguinte, ah, tem que seguir pela direita, depois fala que é os fracos, não sei o que, e seguir a luz. Então vamos tentar ir pela direita, de início. Vamos ir pela direita. E depois a gente segue a luz. Ah, deu certo não. Eu acho que é só seguir a luzinha mesmo lá. Eu achei que fosse da hora e pêner o... Eu acho que é o mal é, não. Eu acho que é o mal é, não. Eu acho que é o mal é, não. Eu acho que é o mal. Daqui. Vamos investigar de novo. Tá. Vamos seguir a luz. Tá Praticamente vocês já perceberam que a luz Esse brilhozinho aí Essa faísca aí Ela vai onde tá os inimigos Aí quando você mata os inimigos Ela some Ela sai dos inimigos Aí você tem que continuar Praticamente É isso Tem que continuar seguindo ela Olha essas pragas aqui Pô, cara, tá difícil tirar a rank S com a lastura, hein Deu certo agora, né Ô, rapaz O que é isso, aranha? Ué, era só uma? Ué, eu não tenho outra aqui E aí? E aí? Essas aranhinhas têm os mesmos golpes que a... Que a Phantom Que era aquela aranha de fogo lá que a gente enfrentou Em aranha ou escorpião, sei lá Uma mistura dos dois Acho que é mais escorpião mesmo Hollywater Muito bom isso Vou pegar essa blue... Essa green orb aí A vantage... O bom... As green orbs, quando você tá com a vida cheia Elas dão... Elas contam como red orbs E acho que dá uma boa quantia até Nada Essa missão aqui foi seis minutos Rank A? Ó, bacana Lembram que eu disse que dificilmente tirava rank A? Eu consegui Seria melhor S, né? Mas... Rank A também tá bom Vamos salvar E vamos dar início a outra missão Ofereça o cálice E abra caminho F é como se fosse caminho mesmo Ué é caminho, não é? Enfim Kick 13 Level 1 É, vamos upar isso aqui que eu tava querendo Vou upar isso aqui também Vamos lá Que isso? Que isso? Que isso? Ah, acho que eu já entendi Tô de novo esse cara Tô de novo esse cara Ai caramba Para quieto Para quieto Caramba Não dá pra usar lança-granada se bosta não Ai eu Ai eu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele esquivou, cara. Espera aí. Vou usar uma dessa porque só dá para ter uma mesmo no inventário. Não tem de morrer aqui, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sinceramente um inimigo bem chato de enfrentar. Tem uma orb verde aqui. Desce. Olha. Vou aumentar meu life. Vamos lá. Olha. Olha. Tem uma orb verde ali também. Não tem. Verde não. Azul. Olha só. O problema é como desce ali. Ou melhor, como vai ali. Vamos lá. 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 Eita. Aí, agora sim! Cara, tirar Rank S com Alastor é a coisa mais difícil que tem. Ah, Morbia Azul. Do nada assim, sabe? É, isso mesmo. Por que? Ressorting Callus. Praticamente um artefato necessário para procurar o Cálice ou algo assim, mano. Eu achei que fosse uma Orbe. Cara, vou equipar aqui uma Granadeira. Vamos ver. Se eu dar um tiro, praticamente isso aqui já carrega. Olha isso. Olha isso. Muito OP. Para quem quiser ficar farmando alma aqui, olha, você fica entrando e saindo. No bom sentido. É só fazer isso. Você vai ganhar alma direto aqui. Pera, eu não fiz provocação sem querer. Não, não era para descer. Não era intenção. A minha vida está cheia. Eu vou pegar. Ah, aqui é boss fight. Se não me engano, aqui a gente vai enfrentar de novo o Ângelo. Cara... Ai, ai. Pô, eu estou ligado. Tem alguma coisa aqui. Ah, só uma Orbe. Ah, é verde. Esse deve ser o Cálice. Não, não é para pular aqui. Meu Deus. Vamos lá. Tudo bem. Ai, ai. Caramba Olha a sua aí Do sorte, viu Tá acertando pura sorte Oh louco, olha o dano que deu isso É isso aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não foi tão difícil assim, vai. E mais uma missão completa, caramba! Doze minutos. Vai que ser, cara. Também é aquele bicho escroto lá. Aquele bode que fica voando, babaca. Vai ficar foda também. Bom, pessoal, mais é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui. Não esqueça de clicar no gostei, ativar o sino, inscrever-se no canal. E é isso aí, galera. Valeu aí por assistir mais um vídeo. Até a próxima aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau.